Rapaziada, não sei se vocês estão me vendo direito, mas é o seguinte Já tem um tempo que tá acontecendo algumas coisas meio bizarras aqui em casa, tá ligado? Cês já tão sabendo porque eu já fiz vários vídeos assim relacionados a isso Basicamente hoje é um dia que eu vou dormir sozinho aqui em casa E eu queria meio que aproveitar esse dia pra deixar essa câmera ligada enquanto eu durmo, tá ligado? Eu já fiz isso algumas vezes e diversas vezes acontecem umas coisas meio bizarras, tá ligado? Meio estranhas Eu quero ver se dessa vez vai acontecer também Porque se tá acontecendo coisas bizarras quando eu tô acordado Eu quero ver se acontece também quando eu tô dormindo Enfim, se esse vídeo for pro ar é porque alguma coisa aconteceu Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Amém. 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 Isso. 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 Alex. Alex, para. O que é isso? O que estão dando essa risada? Tem alguém aí? Tem alguém aqui em casa? Tá gravando? Eu acho que tá. Ai, eu acho que tá gravando. Gente, eu... Eu... Eu até esqueci que tava gravando. É o seguinte, aconteceu algumas coisas aqui, tá? Tenho certeza, mano. Eu tenho certeza que alguma coisa bizarra aconteceu e eu vou ver nessa gravação. Primeiro... Eu ouvi um barulhão, velho. Um barulhão. Só que a porta nem tava fechada. Então não foi a porta que bateu. Eu não sei o que aconteceu, mas foi um barulhão que deu. De alguma batida, tá ligado? A Alexa também tá meio bizarra. Tipo assim, acabou de emitir som. Não tenho nenhuma resposta para isso. Ela acabou de meio que, tipo, emitir um som. Calma, deixa eu colocar uma luz melhor aqui. Enfim, acho que vocês estão me vendo melhor agora. A Alexa acabou de colocar um som, tá ligado? Pareceram que alguém tava ligando pra mim. E, tipo, rindo. Enquanto eu tava dormindo tava, tipo, meio que rindo de mim, tá ligado? Ah, credo, mano. Sei lá. Eu quero ver na gravação. Eu quero ver na gravação, de verdade. Ó, não sei se vocês viram alguma coisa. O que que saiu aí na câmera, mas... Enfim, vou assistir essa gravação agora. E, mano, me ajuda igual das outras vezes. Tipo assim, se você viu alguma coisa, pelo amor de Deus, comenta, velho. Comenta porque eu preciso ver. Sabe tudo o que aconteceu enquanto eu tava dormindo. Enfim, eu acho que eu vou voltar a dormir. E amanhã eu olho isso, mano. Porque senão eu não vou conseguir nem dormir agora. Boa noite pra vocês. Tchau. 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 Tchau.